A maior série invicta está em jogo para as gurias coloradas. Desde que reabriu o departamento feminino, o Inter nunca havia alcançado a marca de 19 jogos sem perder como mandante. Agora, para aumentar essa série, o time de Maurício Salgado terá pela frente o Cruzeiro, neste domingo, 26, às 16h, na morada dos Quero Queros, em Alvorada. O desafio não é dos mais fáceis. Desde que se iniciou o Brasileirão Feminino, o time mineiro ainda não tropeçou. São vitórias sobre Bahia e Havaí Kinderman, além de empates com Grêmio e São Paulo, que colocam o Cruzeiro na quinta colocação da competição, com oito pontos. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos. O adversário deste domingo ainda conta com a estrela de Bianca Brasil. Com três gols, a ex-interartilheira da equipe peça a chave para os resultados conquistados até agora. Saíram de seus pés os gols que garantiram o empate com o Grêmio, na estreia, e a vitória sobre o Havaí Kinderman, na última rodada. Com a camisa colorada, a jogadora também fez história. Foram 18 gols marcados em 23 jogos, além dos títulos do gauchão, em 2017 e 2020. Para neutralizá-la, o Inter contará com a força do torcedor. Diante dele, não sente o amargo gosto da derrota a 19 jogos. O último tropeço foi em 4 de fevereiro de 2022, pela Supercopa do Brasil. Na ocasião, as gurias coloradas perderam para o Real Brasília por 1 a 0 e se despediram da competição nacional. Depois desse episódio, se iniciou uma série quase que irretocável. Neste período, foram 12 vitórias e 7 empates dentro de casa. Além de 54 gols marcados e apenas 15 sofridos. Os números já superaram a maior sequência invicta do Inter e 13 partidas, de 2019 e 2020. Agora, o objetivo é aumentar a marca. Para isso, o Inter contará com um forte ataque formado por Priscila e Belém Aquino. Dos 12 gols marcados na temporada, 7 tiveram participação direta de uma delas. Enquanto a centroavante afirmou-se entre as titulares nesta temporada, a Uruguaia chegou a Porto Alegre como promessa e já conseguiu comprovar a expectativa que lhe foi designada. Uma vitória também garantirá a permanência do Inter na zona de classificação do Brasileirão Feminino. Com 7 pontos e na sétima colocação, as gurias coloradas podem ganhar até 4 posições, se todos os resultados paralelos forem favoráveis. Para ajudar o time, o torcedor pode comparecer na morada dos quero-queros. Para isso, precisa fazer cheque no site do Inter e levar um quilograma de alimento não perecível para acessar o CT da base colorada. Invencibilidade em casa 19 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 54 gols marcados e 15 sofridos. Torcedor colorado, se o vermelho corre em suas veias e se importa com notícias do maior clube do Rio Grande do Sul, se inscreva no canal que irei acompanhar toda a informação e passar para você. Deixe seu like para que o YouTube siga mostrando essas informações para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL